Ai! Onde é que eu estou? Ah, olá gente! Tô construindo uma cabana aqui, eu já volto, tá bom? Ó gente, voltei! E tá de noite! Que gambá! Por isso que eu tô aqui! Eu vou já pegar uns recursos pra mim. Gente, tá de noite e eu ouvi uns zumbis lá fora! Tá ouvindo? Então é melhor eu dormir. Apaga a luz. Oi gente! E agora tá de dia! E as galinhas tão até galinhando lá! E o galo... É, por que que ele não... ele não faz o som? Ele faz o som agora. Ah, agora ele fez! Eu acordei meio cedo hoje. Eu acho que é por isso. Ah! Larda-se lá! Ah! Estamos aqui, fora de casa. A gente precisa pegar um recurso. Aqui, ó. Pegar. Uma espada. Pra eu acabar com aqueles zumbis. Tá ficando muito, mas muito tarde. Porque... É... O vídeo tá encerrando agora. Então, se gostou, deixa o like. E... E... E deu muito trabalho pra fazer esse vídeo. E fui! Dois minutos e cinco, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.